Olá pessoal inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor Vamos com as notícias do Santa Cruz Mas antes eu peço para vocês que não forem inscritos ainda no canal Que se inscreva para você estar sempre por dentro das notícias do Santa Cruz O atacante Ariel passa a contar os dias para retornar aos gramados Mais de 5 meses depois de sofrer uma lesão no seu primeiro jogo pelo Santa Cruz Que o tirou da Série D O jogador entra na fase final de recuperação Ele já foi liberado pelo departamento médico Vamos acompanhar a entrevista com o preparador físico Jailton Sintra Falando aqui com o preparador físico Jailton Sintra Sobre o atleta Ariel Jailton, clinicamente Ariel zerado Agora o processo é transição e fisioterapia É, ele já foi liberado pelo departamento médico, né, clinicamente Ele já está bem E aí precisa fazer esse trabalho de transição Fazendo com que haja um reforço maior na parte neuromuscular dele Que ainda encontra-se com um pouco de assimetria Um desequilíbrio muscular E aí a gente vai junto com o departamento de fisioterapia Ele não sai da fisioterapia ainda E faz os trabalhos semanais conosco Nessa semana ele já iniciou esse processo Vem de uma evolução muito boa Acredito que quando representarmos Ele já fica inserido também no grupo E esperamos aí que possamos desenvolver um grande trabalho Que o ano de 2023 seja bastante promissor Santa Cruz anuncia a contratação de auxiliar Romulo Oliveira Ex-retro Profissional teve passagem pelo Tricolor em 2018 E já inicia seu trabalho Ajudando e analisando as categorias de base Vamos ouvir o auxiliar técnico Alô nação Tricolor, quem está falando é o Romulo Oliveira O novo auxiliar técnico da casa do clube Queria dizer que estou muito feliz e honrado Por estar retornando ao clube Através de um convite do diretor executivo Rogério Guedes Do presidente Andrinho Luiz Neto E dizer que estou muito feliz Estou muito motivado nesse retorno Tive uma passagem pelo clube Tive uma passagem pelo clube em 2018 Onde fui treinador da equipe sub-20 Da equipe transição sub-23 E naquela passagem nossa tivemos alguns frutos Como o goleiro Maicon Cleito Como o Varley Como o Elias Carioca Como o João Vitor Todos esses atletas que hoje foram revelados E estão despontando aí no cenário brasileiro De futebol E dizer que estou muito feliz Por o meu retorno Por estar retornando à casa Muito confiante Nesse trabalho que vai ser desenvolvido agora Juntamente com o coordenador técnico Zé Teodoro E com toda a comissão técnica Para que nós possamos conseguir Os nossos objetivos em 2023 Torcida Tricolor Você vai ser muito importante nesse papel Muito importante nesse processo Chega junto do clube Vamos trabalhar juntos Que juntos vamos buscar os nossos objetivos E nosso objetivo principal Vai ser subir para a Série C E juntos nós vamos conseguir Tá? Com trabalho Com muito trabalho Com muita dedicação Com essa sinergia Que somente essa torcida tem Dentro do Arruda Eu tenho certeza absoluta Que vamos buscar os nossos objetivos Muito obrigado Vamos firme Estou muito feliz No meu retorno Um abraço Essas foram as notícias do Santa Cruz Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Obrigado.